Parece que o estado de saúde do Aguinaldo Timóteo melhorou, é isso? O que a gente tem? Coloca, coloca, tá no ar aí, o Marcelinho que é filho. Alô, Marcelinho. Alô, alô, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, desculpa, boa tarde. Imagina, eu também falo bom dia, boa tarde o tempo inteiro, Marcelinho. É porque eu cheguei muito cedo no hospital, então tô na correria aqui. Sei, me conta, ontem a gente se animou um pouco com as notícias que vieram daí. Hoje pode ficar, hoje é notícia de primeira mão, ninguém deu essa notícia ainda. Conta. Ele acabou de, acabaram de tirar os tubos dele, ele já tá reagindo. Já acabei de botar a música dele preferida, que é quem é, pra ele ouvir. E de autorização aos médicos pra colocar essa música, pra ele se animar, pra ele se alegrar. Nossa, essa música é linda. Essa, quem é, é a preferida dele, é? É uma das preferidas dele, o maior sucesso, um dos maiores sucessos da carreira dele. Sim. Marcelinho, conta pra gente, como é que isso tudo começou, como que tudo aconteceu? Ele estava em Barreiras com o Mar, fazia uns shows, uma série de shows. Falou mal por lá, né, em Barreiras, fez no interior da Bahia, e foi transferido pra Salvador. Se ele não tivesse, não acredito, estava a mil quilômetros da capital, né, e aí eu estava no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro com ele, e eu estava trabalhando e tal, todo mundo foi pego muito de surpresa, né, porque ele é uma pessoa muito ativa, uma pessoa que corre pra lá e pra cá, quando a gente vê, ele já está em São Paulo, está em Recife, ele não para muito em casa. E aí, pra gente, foi uma grande surpresa, mas assim que eu soube, eu peguei o avião e vim pra Salvador pra ficar ao lado dele. Há 39 anos, né, a gente nunca consegui desviadar dele, moro com ele, moro com ele, tô com ele todos os dias, e assim, quando eu sempre tô em casa, a gente faz a famosa terapia musical, eu boto ele pra ouvir outros cantores que ele sempre critica, né, então isso é muito bom. É, no domingo, inclusive, Alva, no domingo, ele tava acordado, tava bem, e ele me perguntou quem ganhou a corrida, que ele é fã da corrida, eu falei, adivinha quem ganhou ali? Hamilton. Eita! Ele é muito uma pessoa... É, são muitos anos de convivência, você sabe tudo dele, sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, e uma coisa importante também que aconteceu foi que o socorro foi imediato, foi rápido também, né, Marcelo? É, o que que acontece, a gente tem muito a agradecer ao governo da Bahia, ao governador, ao vice-governador, o pessoal do hospital, ao doutor André, que é um, pô, pra mim, ele vai levar pra nossa vida o doutor André, que recebeu ele aqui no hospital Roberto Santos com o maior carinho, e tá dando todo o tratamento, que aqui não é só por Aguinaldo Timóteo, que é para todos os pacientes. É, bem interessante esse menino que tem... Diga! E tem uma outra coisa que vale frisar, que as pessoas estão pedindo, ah não, que eu quero levar o Aguinaldo para São Paulo, São Paulo tem ótimos hospitais, a gente sabe disso, só que aqui esse hospital recebeu os braços abertos, e tem outra coisa, o governador dispõe da aeronave UTI a hora que a gente quiser pra levar ou pro Rio de Janeiro ou pra São São Paulo, mas aqui só sai pro Rio de Janeiro, agradecer a todos os fãs, mas só sai pro Rio de Janeiro. Vocês estão super bem assistidos aí, ele tá se recuperando... Super bem assistido, super, toda hora vem uma pessoa, toda hora amigos, colegas, conhecidos, fãs, toda hora a gente recebe uma ligação. E como você disse, tirou, tirou toda a ventilação mecânica que tinha... Tirou tudo, tirou tudo. Pronto, isso já é excelente notícia pra nós nesse final de semana. Primeira mão pra você, ninguém pegou a sua notícia de primeira mão, foi você porque a sua produção entrou em contato, tá entrando em contato comigo vários dias, eu não queria falar, mas é pra deixar frisado, daqui ele vai fazer todo o tratamento no Roberto Santos com a turma do doutor André aqui, com a equipe, com o pessoal do hospital, e a gente tem a UTI imóvel, porque o governador do estado disponibilizou o TU, já tem, já tem alguns amigos também que disponibilizaram a aeronave e tal, só que não é o caso. E qual é a previsão de alta, Marcelo? Não tem previsão de alta ainda, é porque ele vai ter que fazer, ele vai ter que fazer alguma fisioterapia, ele vai ter que ainda cuidar ainda com remédio e tal, mas já fazer os fora de perigo e sem sedação, tá se recuperando. Tá certo. Tá bom, muito obrigado. Obrigado a você, eu sei que ele é bastante impaciente, acalme-o por favor, diga que nós todos estamos aqui na maior torcida, rezando pela recuperação dele e que logo ele estará de volta conosco. Obrigada mesmo, Marcelo. Assim que melhorar, que ele puder falar, eu vou pedir pra gravar um vídeo e mandar pra você aí ao vivo. Tá bom, querido. Tá bom. Um beijo pra você. Obrigado, tá? Obrigado a você. Obrigado pela equipe, obrigado por você disponibilizar pra falar com os fãs e pedir muito obrigado aos fãs pelas orações. Obrigada, meu amor. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Beijo, boa tarde. Beijão. Marcelo simpaticíssimo nos atendendo e dando essa notícia tão boa. Que bom!